Boa tarde a todas e todos. Nós estamos aqui mais uma vez em luta contra esse desmando deste governo. Nós temos que fazer agora uma retrospectiva de que nós, por quatro anos, somos humilhados pelos governos, dizendo que nós, servidores públicos, não servimos para nada. Só que somos nós, servidores públicos, que levamos o serviço onde nem o prefeito vai, nem o governador vai. Somos nós que estamos em toda a cidade de São Paulo. E eu queria parabenizar a todos vocês que estão aqui hoje, entendendo que esse momento é crucial para que possamos ter um aumento de salário linear. O governo diz que pode ter um grande impacto, mas nós sabemos que essa prefeitura nunca arrecadou tanto como foi nos últimos anos. A Covid foi terrível, mas para os cofres públicos ela foi muito boa, porque tem muito dinheiro em caixa e eles não querem valorizar o serviço e o servidor público. E nós estamos aqui pedindo valorização. Não podemos aceitar as terceirizações. Olha o que está acontecendo nos cemitérios. Olha o descaso que está acontecendo nos cemitérios. Nós queremos que isso se amplie? Não, nós não aceitamos as terceirizações. Nós não vamos aceitar que esse governo entregue à cidade o serviço e os servidores públicos para a iniciativa privada. E o SINESP, representante dos gestores da educação do município de São Paulo, representando uma parcela da população. Dois da educação vêm aqui dizer o plano que esse governo entregou hoje para nós na reunião. Nem entregou o plano. Só se ligou o plano. Nós pedimos planilha. Nós pedimos estóculos. É para dar subsídio. E nós não aceitamos subsídio. Infelizmente, as carregas que têm subsídio... Quero trazer um dado para vocês. Os aposentados estão com uma depasagem de 60% em seus salários. O pessoal que está em final de carreira está com uma depasagem de 35% nos seus salários. É isso que nós queremos para nós? Não. Como nós não queremos para ninguém. Nós queremos que tudo isso seja revertido. E que nós saímos da política de 0,01. E tenhamos aumento real acima da equação. Porque não é correto e não é justo que temos os nossos salários atachados. E não temos condições de ter uma vida digna. Sendo que nós dedicamos a nossa vida a essa cidade. Ao crescimento dessa cidade. Estando em todos os locais. Porque quem está na periferia sabe. E quem sabe também nos sentem sabe. Como é esse servidor público nessa cidade. E o governo não quer nos valorizar. O governo vem. Falou, olha, nós não vamos ter mais. Não queremos mais a política de 0,01. Mas se vir com a política de 0,01 também é menos uma porcaria. Nós queremos aumento real. Nós precisamos de aumento real. E existe aí falando que nós ganhamos muito. Nós ganhamos muito pouco. Pelo trabalho que nós fazemos. Nós precisamos de ser melhores ao amizade. E por isso que eu contando a todos vocês. Não ao subsídio. Não ao política de 0,01. Não ao confisco dos aposentados. E não à terceirização.